Lucivan, boa noite, tudo bem? Lucivan Rocha de Kamaçari Oi Lucivan Eu tenho uma dúvida pra tirar com você, se você puder me ajudar aí Pode falar Se você não responder nessa live Se você puder fazer um vídeo Explicando pra pessoas assim que querem colecionar motocicletas E ao meu caso eu tô pensando em colecionar algumas motocicletas da Yamaha, certo? Certo A minha dúvida tio Chico é em relação Como eu devo estar procedendo com essas motocicletas No caso eu devo deixar o tanque cheio da motocicleta Quanto tempo eu tenho que estar tirando essa gasolina A troca de óleo Tem algumas motocicletas que falam que a motocicleta não atingir a quilometragem No caso de 1000 km Ou 5000 km, que é o que o manual recomenda Seis meses, não é isso? Agora não vem especificando a troca do filtro de óleo Se é todas as trocas Se é um ano Entendeu? Eu queria que você me tirasse essa dúvida também E no caso de Quando eu for funcionar essas motocicletas Qual o tempo que eu tenho que estar Deixando ela ligada Para aquecer o motor E em relação também De quanto e quanto dia eu tenho que estar funcionando essas motocicletas Um abraço seu lascado Espero que você me ajude aí Lucivão, um beijo para você Pergunta interessante Para quem gosta de colecionar motos Vamos lá Eu sei que tem colecionadores muito mais experientes do que eu Mas eu sou um experto em moto velha Aí tem gente que diz assim Não é moto velha, é moto antiga Vá para o inferno Queime, abrace os satangões, demônio Não é você não, Lucivão Mas você, velho, saudosista, babaca Que acha que moto velha é moto antiga É velha, bobão Tá? Coda para a vida Moto velha é moto velha Tá? É igual carro velho Fusca, opala, é tudo velho Velho Carro velho quebra Igual a moto Tá? Eu já tive um monte de moto velha Então eu posso dizer pela minha experiência Entendeu, Lucivão? Moto velha É uma bosta Para você ficar tendo paciência Mas é um prazer para alguns Eu mesmo, quando eu tinha moto velha Eu tinha porque eu gosto Eu sou um desses velhos babão Que gosta de moto velha Você é um jovem Que eu já vi que você é jovem Pela foto E ainda bem, cara Imagina aí Um cara jovem como ele Quer colecionar motos Mas eu, como velho Não tinha condição de ter moto nova Eu comprei uma moto velha Hoje eu tenho condição de ter moto nova Eu quero distância de moto velha Pensei até em ser colecionador Mas, Lucivão Isso dá um trabalho desgraçado É melhor ter filho, cara É melhor fazer filho Do que ter moto velha Mas tudo bem E aí é o seguinte Porque filho cresce Depois sustenta nós As motos não crescem Elas só vão pedir sustento Vão consumir seu dinheiro Moto é passivo, velho Não é investimento Essa é desgraça Enquanto o filho Ele vai te sustentar Ele vai pagar suas viagens Para a Europa Para a Disney É só você fazer direito Faz direito Amarra as crianças Quando esquecer Você bota assim Paga Paga porque papai pagou Enfim, Lucivão Deixa eu te dar a dica Cara Eu vou dar a dica Pela minha experiência Moto velha Você tem que ligar ela Pelo menos aí Eu ligava de 15 em 15 dias Quando a bateria Quando a moto A parte elétrica da moto Está bem aterrada Você não tem fuga Quando está tudo bonitinho 15 em 15 dias Dá De 15 em 15 Quando você tem uma moto Dessas desgraçada Que está com a parte elétrica Toda lascada Tem que ligar de semana em semana Porque pode ter Fuga de corrente Quando tem fuga de corrente Você lascou Meu irmão É semana em semana Que você vai ter que ficar ligando Se a moto estiver bem Em relação a elétrica 15 em 15 dias Combustível Tem que deixar Você pode deixar Meio tanque de combustível Ou um terço aí Um terço do tanque Você pode deixar Com combustível E aí para você manter Sua moto sempre Nos trinques Combustível premium O melhor combustível Que você achar Não estou falando Desses postos Lascados sem bandeira não É BR Você comprar A gasolina Podium De maior octanagem Gasolina Da melhor possível Você vai comprar E vai distribuir Nas suas motos Da melhor forma Que você coloque Um terço do tanque Ou metade do tanque Para que não haja Corrosão do tanque Se você deixar O tanque vazio Vai dar corrosão No tanque Então você tem que Deixar o combustível Essas gasolinas De maior octanagem Essas premium Elas duram aí Alguns dizem Eu acho que os especialistas Dizem seis meses Mas cara Eu te digo aqui 90 dias 90 dias É um tempo legal Para esses combustíveis 90 dias aí De você deixar E ir trocando 90 dias Gasolina comum Nem pensar Se você é colecionador Tem muitas motos Não use gasolina comum Vai ser uma desgraça Na sua vida Você vai ter prejuízo Porque você vai ter Que limpar carburador Vai virar gelatina Vai entupir As agulhas Vai dar um BO Não use gasolina comum Se você tem coleção De motos O que é coleção? Acima de cinco motos Acima de cinco motos Antigas Usa gasolina premium Gasta mais Mas bota gasolina Da melhor possível Do posto BR Mais confiável Que você tiver Na sua cidade No caso Que você é de Salvador Posto Escola Na avenida Tancredo Neves É lá que você tem que comprar Compra alguns galões De combustível Coloca nas suas motos Deixa um terço Ou metade E você vai ter 90 dias de tranquilidade Tempo para você ligar a moto Já falei De quinze em quinze Se tiver com a parte elétrica Ok Se tiver com a parte elétrica Lascada Uma vez por semana Tempo para a moto Ficar ligada Quinze minutos De trabalho A trinta minutos Você pode deixar Entre quinze e trinta minutos O ideal é você deixar Trinta minutos Para ela aquecer Para você poder Para ela poder girar um pouco Tem que girar o óleo Tem que aquecer E dê uma volta na moto Porque a moto Não é só ligar A moto Ela tem Outras partes móveis Então você tem que Colocar essas partes móveis Em movimento Tem rolamentos Tem muita coisa E você tem que rodar Com a moto Não adianta Você ter moto Antiga e não rodar Ligar só Não adianta Pelo menos Roda uma vez por mês Uma vez por mês Dá uma Rodada de cinco quilômetros Dez quilômetros Faz a moto rodar E aí você vai ligando Deixa de trinta A quinze minutos ligada A cada quinze dias Ou semanalmente Colocando um terço De combustível A metade Do melhor combustível possível Com a melhor octanagem possível Do posto escola Aqui em Salvador Que você é de Salvador Por último Filtro de óleo Você pode trocar Uma vez por ano Se você não alcançar aí Os três mil quilômetros De troca do óleo Tá Geralmente Quem é colecionador Não alcança Os três mil quilômetros No ano Não alcança Eu digo isso Porque eu já tentei Ser colecionador Eu já tive algumas motos Velhas ao mesmo tempo Não dá Tá Nem com moto nova Eu tô conseguindo alcançar isso Por ano Porque eu tô tendo um monte De compromisso Não tô conseguindo Então assim Troca de óleo Três mil quilômetros Ou seis meses Três mil quilômetros Ou seis meses O óleo vence Pra você que quer manter Uma qualidade do motor Um motor bem saudável Três mil quilômetros Ou seis meses Depois troca o óleo Filtro de óleo Você vai trocar A cada Aí você vai olhar lá No manual Geralmente eles pedem Cinco mil Dez mil quilômetros Ou um ano Eu troco o meu A cada ano Se eu não alcançar Três mil quilômetros As minhas motos Eu troco De três em três Troquei o óleo Troquei o filtro Ou a cada cinco mil Por exemplo A V-Strom agora Eu troquei o óleo Porque não bateu Nem três mil Troquei por tempo A V-Strom Troquei por seis meses Por tempo Mas não troquei o filtro Porque eu vou trocar O filtro com cinco mil Entendeu? Desculpa Cinco mil não Com três mil Desculpa Eu vou trocar o filtro Com três mil A minha V-Strom Não chegou nem Tem nem dois mil quilômetros Então Eu vou trocar Com três mil filtro Quando eu vou trocar De novo o óleo Entendeu? Aí já é um exagero Da minha parte Mas troco o óleo A cada seis meses Ou três mil quilômetros E o filtro você pode trocar A cada cinco ou dez mil Vai depender da moto Olha lá no manual E a cada ano O filtro de óleo Se você não bater Uma dessas Dessas quilometragens É isso, cara E é muito importante Que você aqui em Salvador Principalmente aqui em Salvador Que tem marizia Você bata um Faz aí um Uma vaselina líquida Bate aí um spray De vaselina líquida Nas motos Deixa elas bem protegidas Porque aqui em Salvador Por mais que você more No local Que tenha menor incidência De salitre Como eu moro Mas você vai ter salitre Porque aqui em Salvador Nós estamos aí No litoral Então é muito importante Lucivan Que você faça aí Um spray De vaselina líquida Na moto Pode dar um banhozinho Aí nela Na parte do motor No quadro Bate aí WD nas partes cromadas Nas partes metálicas É bom E guarda as motos Numa Iglucar Tá aqui na descrição Do vídeo Garagem portátil Se você não tem Garagem fechada Garagem portátil Da Iglucar Aqui na descrição Você vai achar A Iglucar Dependendo do tipo Aí você pode colocar Até duas motos Em uma Iglucar Dependendo do tamanho Da moto E a Iglucar Faz garagens aí Do tamanho Que você necessitar Tá bom Um beijo Lucivan Valeu Tchau